Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados e acolhidos com afeto materno pela Mãe de Deus, peçamos-lhes que nos acompanhe ao longo do novo ano, que ela nos ajude, em espírito de igreja sinodal, a superar o ciclo da intolerância e nos anime a construir uma sociedade mais justa, pacífica e solidária. Livro dos Números O Senhor falou a Moisés, dizendo, Fala a Araão e a seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, diz-lhes, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor Salmo 66 Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão e guiais em toda a terra as nações. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoem e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho, que clama, Abá, ó Pai! Assim, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso, por graça de Deus. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da Salvação A encarnação de Deus ainda é motivo de espanto para todos nós. O que celebramos no Natal é mais do que a lembrança de uma criança que nasceu e que agora festeja seu aniversário. O mistério é tamanho que perpassa a compreensão humana, restando a admiração, o espanto, o temor. Deus, todo-poderoso, se faz um de nós. E para tal não se faz logo homem feito, grande, forte, mas se faz pequeno, criança, dependente. Todo o evento da encarnação encanta pela humanidade assumida em perfeição. Cada jornada, cada perigo, cada fuga, todas as contingências da gestação, a apresentação do recém-nascido à fé de seu povo. Deus não pode ser contido em um nome. Não há conceituação possível para abarcar sua grandiosidade. Mas Deus menino ganha um nome, como todas as crianças, um nome que carregará, como a todos, os fardos de nossa humanidade, as limitações, as tentações, os desafios. As tradições de seu povo agora são suas. A fé de seu povo é sua fé. Os desafios e responsabilidades de seu povo agora são seus. Deus, em Jesus, ensina, antes de tudo, a assumir, a não fugir ou esquivar-se à responsabilidade. A data de hoje é um dia muito especial de celebração do novo, de recomeço e de esperança. É algo comum todos desejarmos que o ano que se inicia, esse novo ciclo, seja melhor que o anterior. Pois bem, a escolha de Deus de assumir em si as responsabilidades de seu povo nos ensina que o desejo de que esse novo ciclo seja melhor se torna vazio se não assumido de forma direta por nós, sem jogar as responsabilidades aos outros. Não é o ano que tem que ser melhor. Somos nós que temos que ser melhores do que fomos até agora para transformarmos a realidade de forma positiva. oremos. Senhor, seja nossa força e inspiração. Dá-nos ousadia e coragem para amar mais, perdoar mais e assim transformarmos esse nosso mundo num lugar melhor. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto